Galerinha do meu canal, e aí, beleza? Galera, é o seguinte, é o Thiago Melo B aqui, galera Se você ainda não é inscrito, vai se inscrevendo aí, se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aí Que é muito importante, viu galera? O YouTube tá te recomendando sempre os vídeos novos que eu posto Eu tô postando vídeo direto, galera, mas aí não tá chegando em muita gente por conta que não deixa o like O like é importante, viu galera? Vai deixando seu like aí então E hoje, bora pro vídeo E galera, é o seguinte, chegou o grande dia Eu sei que muita gente tava me cobrando nos comentários, eu acompanho o comentário, dou coraçãozinho lá nos comentários E eu sei que muita gente me pediu a tutorial da risadinha E hoje eu tô aqui pra tentar ensinar a tutorial da risadinha pra vocês Um modo simples como eu aprendi dar essa risadinha, entendeu? Então gente, existem duas maneiras de dar essa risadinha Tem o primeiro passo e o segundo passo Eu vou tá passando esses dois passos pra vocês E não se preocupe que vocês só vão sair daqui hoje Se vocês aprenderem essa risadinha, tá ligado? Ah, e lembrando aqui Que eu trouxe aqui, ó, meu parceiro Hernani aqui Hernani do Passinho, tá ligado? Hernani do Passinho O cara que vai me ensinar também Ele tem a risadinha também, né Hernani? Tenho, com certeza Tem a risadinha? Fala pra galera como tu aprendeu a risadinha, fala aí Falei a risadinha só com o vídeo dele Assim, ó Não, mas como foi pra te aprender assim e tal? Eu vi pelo... 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 pelo vídeo... pelo vídeo dele Eu não sei o que era a risadinha, né? Fui lá Tiaguinho do... Tiaguinho do... Tiaguinho do Melo Risadinha do ladrão Foi... foi prender de lá Foi... 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 Acho que me ensinou a risadinha dele Assim Bom, galera, deixa eu apresentar o Hernani pra você, mano Esse Hernani aqui é uma figura aqui da nossa comunidade, tá ligado? Ele é mais conhecido por aqui como o Hulk Magrelo Que dançava nas quadrilhas cômicas aí, né? Ele era o personagem Hulk Magrelo E quando ele soube que eu tava fazendo os vídeos aí pro canal e tudo Ele me procurou e falou que queria muito gravar um vídeo comigo Eu falei, prometi pra ele, mano, a gente vai gravar um vídeo, relaxa Mano, esse moleque ia toda manhã em casa, mano Toda manhã em casa pra gente gravar o vídeo Toda manhã eu falei, calma, ainda não é hora, ainda não é hora Então hoje, galera, eu resolvi chamar ele pra vir gravar a tutorial da risadinha aqui, galera Esse aqui é o Hernani Mácio Ah, mas detalhe, mano, me falaram aí que tu... Que tu dança um passinho aí, diz que é É, é verdade É mesmo, mano? Tu manda no passinho? Se eu colocar uma música aqui e tu dança pra galera? Danço Beleza, então Vai dançar nós dois, então Vamos procurar uma música aqui Aí, ó Bora meter ficha, vai É, ó Sabe o porquê? Os meninos gostam de bandido Sabe o porquê? Eu quero dar mó balão na risada de lá, tá ligado? É, é, pode crer É, o moleque manja, vai, fica aí no centro, velho, vai Te liga, não, olha Vai, vai Caralho, manja do passinho Jogo de hombrinho, jogo de hombrinho, vai Olha, olha, olha É, mano, tá certo, chega aí, chega aí Caralho, valeu Caralho Moleque é bom Quem te ensinou, velho? Foi, desde criança eu fazendo passinho Vai mais alto Desde criança você fez o passinho pra mim Olha aí, desde criança ele tá fazendo o passinho É, mano, valeu aí, ó Cara é bom, né, galera? No passinho aí, o moleque manja Galera, então vamos lá pro vídeo Chega de conversa Bora lá pro vídeo Da tutorial da risadinha Hernani é o seguinte Existe duas maneiras, galera Existe duas maneiras O primeiro passo Foi a forma de como eu aprendi Assim, o formato da boca e tudo Porque Existe uma técnica pra te aprender A dar essa risadinha Não é qualquer pessoa que consegue Então Eu tô aqui pra ensinar Essas pessoas Que Que tem a possibilidade De dar risadinha E as que não tem Existe um modo aí Que a gente vai tá lançando No segundo top Beleza? Então O primeiro passo é assim, galera Olha O primeiro passo é muito simples Sabe quando você tem assim Uma facilidade Daquelas vozes finas assim É, é, tá ligado, né, mano? É, tá ligado Fazer a tua Tá ligado, né? Pois é, né? Ó, te liga Pois é, galera Então Quando tu tem essa facilidade Tudo se torna mais difícil Só que pra te dar essa risadinha Você tem que deixar A boca de vocês Aberta Desde o começo já Te liga Te liga na minha aí, ó É sempre com a boca aberta Nunca encosta Um dente no outro E a língua sempre fica reta Tá ligado? Te liga aí, ó Você gruda a língua Gruda a língua Não mexe ela pra nada E deixa o som sair Sair dentro de ti Deixa ele sair assim, ó Se liga que o formato da minha boca Tá sempre aberta Ela nunca fecha Nunca toca um lábio no outro Eu vejo muita gente fazendo E eles não conseguem Por conta desse motivo Tá ligado? Muita gente faz assim, ó Aí não consegue, gente O formato da boca Tem que estar sempre aberta Ela nunca fecha O dente nunca encosta Um no outro, entendeu? Te liga aí, ó Se ligou no detalhe Na minha boca? Olha aí, ó Faz aí, Hernani Vê se tu aprendeu já Olha Te liga no formato Da boca do Hernani Que ele nunca toca Um no outro Vai Tá ligado, né? Olha aí, ó Te liga, te liga Pegou? Pois é, galera Esse é o segredo, entendeu? Deixar sempre a boca aberta Na hora que tu for dar a risadinha E nunca Pra dentro Sempre o som é pra fora Sempre solta tudo que tem De ar dentro de ti De voz também Muito importante isso, assim, ó Tá ligado? Vai, mano É isso aí, galera Então Preste bem atenção Antes de você fazer a risadinha Nesse detalhe A boca O formato da tua boca Como ela vai ficar Te liga aí, ó Vamos fazer junto, Hernani Vai Entendeu? Presta visão Presta visão aí, ó Pega a visão Olha aí, ó É pouca coisa que você vai mexer a boca Só é na hora de tu mesmo Alinhar o som A língua sempre reta E boquinha aberta Na hora de fazer A coisa da risadinha Viu, galera? Vai, Hernani Mostra pra eles como é Te liga Então, galera E agora, galera Estamos aqui de novo Pra ensinar o segundo passo Por que a gente tirou a sua camisa? Porque vai ser preciso Tá ligado? Coloca a tua aí em cima Vai ser preciso Tirar a camisa, galera É o seguinte O segundo passo, galera É mais Digamos assim Vai ter que passar por Por algumas Algumas transformações Com o tempo, entendeu? E existe pessoas Que tem uma certa dificuldade A voz é muito grossa Ou não tem Bom, galera Isso é por conta Das cordas vocais, né, mano? É verdade Explica pra galera Por que Porque Porque a A vocais Porque as cordas vocais Tá ligado? Porque as cordas vocais Vai Vai mudar Vai, galera Então é isso Olha, galera E é o seguinte Me falaram Especialistas falam que Potchó É excelente Pra mudar O som da tua voz Pra afinar a voz Então Esse vai ser A solução Essa vai ser a solução Pro nosso problema Tá ligado? Pra as pessoas Que não tem muito Tá ligado? Né, Hernandes? É Então, galera Potchó Ovo, né? Nós chamamos de potchó Tu chamas de potchó também? Chamas de potchó Potchó Ovo Bife do olhão Bife amarelo Tudo chamam pra isso aqui Aqui eu chamo de potchó Galera É o seguinte Tem que ser cru Não adianta Não adianta fritar Essas cozinhar Que não vai resolver Tem que ser cru Infelizmente A gente tem que passar Por esse teste Mas depois Você vai ver Que você vai conseguir Dar risadinha de ladrão Tá ligado? Fernandes é da selva Mano É selva É exército Tu consegue, né? Parceiro Vamos lá, galera No três No três A gente vai No três, Fernandes Um Dois Três Vem bebe o teu, cara Bebe 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 Bebe, não Nói Olha aí, mãe É É É Olha aí, mãe É Olha aí Tá ligando, hein? Tá prendendo aí, Zedinha, né? Tá ligando, hein? É É Pois é, galera É o seguinte Esse foi o vídeo Da tutorial Da risadinha Tá ligado? Então É isso, galera Muito obrigado Por assistir Se você gostou Do vídeo Se você aprendeu Da risadinha Deixa seu like Aí, galera Fala aí Pra galera Pois é, né? Tô com o Jair Fiz o vídeo Que eu cheguei Agora aqui Mais um pouco Já vai E vai dar Vai dar o final dele Agora Fala mais, mano Fala aí Que tu aprendeu aí E tal Que te ajudou Foi o ovo cru O que O que me aprendeu Foi o ovo cru O meu parceiro Aguentou também Aqui Dei uma Dei uma Dei uma Dei uma Dei uma Dei uma Bom, galera É isso aí Valeu aí Por ter assistido O vídeo aí Se você gostou Deixa seu like Aí, galera Nunca deixe De deixar o like Porque Galera É o seguinte Se você não deixar O like No vídeo O YouTube Entende como Se você não gostou Do vídeo E deixa de te Recomendar os vídeos Tá ligado? Então vai deixando Seu like aí, galera Se você gostou Do vídeo Essa foi a tutorial Da risadinha Espero que você Aprenda Tá ligado? Ah, galera Detalhe Esse aqui do ovo No final Foi só uma brincadeira Tá ligado? Foi só uma brincadeira Eu não faço isso Em casa, não É... O primeiro passo Pra você aprender Tá lá no começo Mesmo Foi o primeiro Tchau Tchau